Oi gente linda, tudo bem por aí? Nós vamos aprender hoje um penteado semipreso, que é o penteado do mês que eu fiz na Gisele e com torcidos de um lado e uma trança normal do outro. É muito lindo, ele fica muito bacana para qualquer ocasião, dá até para fazer em noivas. Não sai daí não, eu volto já já. Começando pelos rolinhos, eu enrolei Bob na cabeça todinha. Estou usando o spray da Hobbit, profissional, alta fixação e tem protetor solar. Eu vou deixar aqui embaixo o telefone do Michael, ele é que é o representante. Agora eu vou desmanchar cada rolinho passando uma serinha, modelando os cachinhos. A repartição desse cabelo é na lateral. Nós vamos separar uma linha aqui, atrás da orelha, da linha da repartição lá em cima, até atrás da orelha. Eu vou fazer essa repartição com a mão, porque eu não quero que fique a marca certinha e vou prender aqui. Só para não me atrapalhar. Eu vou pegar essa mecha de cabelo que eu reparti aqui, vou tirar uma faixa, reparto em três pontas e inicio uma trança frouxa. Alimentando dos dois lados, ó. Então, vou alimentar na frente. E vou alimentar atrás. Na frente. Aí eu posso deixar os, como fala, aquelas mechinhas para fazer cachinho, tudo, aonde eu quiser. Aqui, isso é a sua cliente que vai escolher se ela quer deixar mechinhas, se não quer. O importante é fazer essa trança bem frouxinha, para ficar folgada e mais alta. Percebe que essa altura, eu já estou direcionando a trança para trás. Direciono a trança para trás e termino sem embutir. Você pode ou não alargar as mechas para a trança ficar maior, mais fofa, mais gorda. Aqui é o centro, né? A nuca, o centro da cabeça. Você vai medir, mais ou menos, aonde você quer essa trança e passar o elástico. Reservo e faço o outro lado. Este outro lado, eu faço uns torcidos. As mechas limpas. Peguei uma, reparti em duas, torci. Torci e vou trazer. Eu estou colocando, eu estou adicionando na parte de cima, ó. Embaixo e em cima. Então, eu vou colocar na parte de cima e vou torcer uma vez e vou sempre adicionar na parte de cima. Ó, de novo aqui, ó, a parte de cima. Torci. Na parte de cima. Torci. E vou fazendo assim. Pego só de baixo e vou adicionando na parte de cima. Tchau, tchau. Tchau. Música Parei aqui de adicionar e vou torcer Limpei as mechas, continuo torcido Aqui eu enrolei tudo e vou soltar um pouco, mas muito pouco, tá? Bem pouquinho assim Agora nós vamos pegar o torcido e trazer pro outro lado aqui da cabeça Prender com grampinhos Os grampinhos eu coloco em cruz e pra baixo Eles prendem melhor Deixa eu te contar Você vê essa ondulação no grampinho? Essa ondulação é pra travar Eu colocando um no outro Ele fica travado Agora eu pego a trança que estava lá do outro lado que eu tinha reservado E vou passar por dentro do torcidinho Você pode usar o passador Que eu acho que o trabalho fica melhor Ou você pode puxar aqui e colocar com a mão mesmo Eu gosto de usar esse passador pra várias coisas Eu acho que o trabalho fica mais limpo Eu coloquei uma trança dentro da outra Agora eu vou colocar um grampinho lá dentro pra fixar uma na outra Aqui você pode colocar o adorno que você quiser Pode ser um pentinho aqui por baixo que também fica super bonito Eu vou pôr uns grampinhos com florzinha de acrílico Enquanto eu faço isso Eu vou mandar beijo Silvia Lima Ela é de Fortaleza, no Ceará Obrigada por participar, Silvia Denise e Andréia da Silva E as filhas Ana e Luisa Elas são de Barreiros, em Pernambuco Um beijo, meninas Neia Silva, de Votorantim, São Paulo Ela mandou a foto da trancinha dela Olha que bonita Participe você também Deixe o seu nome e a sua cidade aqui nos comentários Pode também mandar a foto da sua trança Pra aparecer nos próximos vídeos Esse é o cabelo da Gisele Todo pronto, ó Todinho cacheado Aqui as laterais, como ficaram A outra lateral É um penteado muito bonito Que serve pra debutante Pra noiva, madrinha Muito obrigada por assistir Não se esqueçam de inscrever-se no canal Um super beijo Um beijo E até a próxima Obrigado Um beijo 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 Um beijo